O que é o Coronavírus? O que é o Coronavírus? E desculpa trazer esse vídeo, eu quero falar isso, desculpa trazer esse vídeo nessa época de virada de ano, uma energia um tanto densa, pandemia, mas é necessário trazer gente, a pandemia não acabou, demora ainda mais um pouco para acabar e devemos estar vigilantes, sobretudo nessa época de festas de final de ano, porque aglomerações e tudo mais, então é necessário se cuidar, evitar as aglomerações e evitar o negacionismo, evitar também a preguiça de se vacinar, se vacine, tome sua segunda dose e quem pode tomar, tome a terceira dose também, tá bom? Então começando com as previsões, vamos lá. Para a América. Nos Estados Unidos, se não me engano, CDC, menos de 25% das pessoas com menos de 18 anos que está vacinada por lá, então é necessário que esse povo se vacine, né? Que os pais também levem os menores de idade para vacina. Prevejo que até o dia 7 de janeiro, nos Estados Unidos, terão vacinado em torno de 74% da população com uma dose, 62% com duas doses e 22% com a terceira dose. Tem que vacinar, tem muito cliente meu nos Estados Unidos, por favor, se vacine e vacine também sua família, tá? Na África, números crescentes em praticamente todo o continente, dada a baixa cobertura vacinal. Eu sempre estou falando isso aqui no canal, tem umas duas a três semanas que haveria um crescimento na África. De lá para cá, os Estados começaram a crescer de fato, de forma vertiginosa, comprovando ali a nossa previsão, mais uma previsão acertada. E sempre falo, a OMS tem que ficar atenta com a África, novas variantes podem surgir? Sim, tá? E tem que proteger esse povo também, porque só país desenvolvido que pode ter vacina, gente? Manda vacina para a África também. Caramba! Tem que vacinar, independente? Às vezes um país é mais pobre e não tem condições de pagar milhões, bilhões para um laboratório. Então a OMS, faça os outros países pagarem, a OMS tire do próprio para pagar? Eu, hein? Verba tem para isso, tá? É só organizar. Na Oceania, número de casos crescentes na Austrália e os demais países terão estabilidade e redução. Na Ásia e no Oriente Médio, casos aumentando no Japão, China, Paquistão, Líbano, Israel, Chipre, Catar e Mirados Árabes Unidos. Nos demais países, o número de casos ficará em estabilidade nessa próxima semana. Na Europa, casos aumentando na Dinamarca, na Espanha, Finlândia, Reino Unido, Grécia, Irlanda, França, Suécia, Islândia e Itália. Lockdowns e medidas de restrição já se confirmaram na Europa, assim como eu previ, nas últimas semanas e meses. Muitos protestos vão ocorrer por lá por conta da obrigatoriedade ou não da vacina, por conta das medidas de restrição, por conta dessa situação toda, haverá uma convulsão social. Não necessariamente, mas haverá protestos dessa gente negacionista, dessa gente que não tem o que fazer, dessa gente das trevas, que protesta contra a vacina, que protesta justamente contra a vida do próximo. E os casos de protestos, gente, vão ser principais, vão ser focalizados ali na França, na Alemanha, Reino Unido e Itália. Vocês vão ver os protestos quando ocorrerem, tá? Cada coisa assombrosa. E realmente, depois desses protestos, os casos disparam ainda mais, né? Enfim, são pessoas do mal, né? Pessoas que vão ter que ficar penando. Elas acham que na próxima reencarnação elas vão vir boazinhas, plenas, e que ainda nessa vida elas vão ter uma plenitude legal. Não vão, né, gente? Na próxima encarnação elas têm que levantar a mão para o céu, caso elas venham como ser humano ainda, né? Porque não aprenderam nada a serem humanos. E sim, pode haver algum tipo, quem erra muito, repetidas vezes, pode ter algum caso sim de involução, tá? Mas isso eu posso... Não é evolução. Involução é quando a pessoa retrogride, né? Mas enfim. Porque essas pessoas não estão sabendo se portar como seres humanos. Estão indo para a barbárie. Estão indo, né, para o caos. Né? Então, Plutão não cabe tanta gente. Mas o ciclo reencarnatório de gente assim com certeza vai ser alterado para que essas pessoas possam pagar, porque tem que pagar pelo que estão fazendo. Essa gente, esses 25 a 30% que não se vacinam no mundo todo, tem que pagar pelo que estão fazendo, tá? Se não na justiça dos homens, na justiça divina eles vão pagar. Com certeza. Com certeza. E vão para o quinto dos umbrais, do raio que os partam. Com certeza. Tá? E todas as egrégoras espirituais positivas vão fazer com que isso aconteça. Com essa justiça aconteça. Que eles estão atrapalhando a nossa civilização de progredir. Eles estão atrapalhando a humanidade. Estão matando indiretamente os outros, né? Transmitindo vírus para lá e para cá, né? Não se vacinando, contrariando a ciência, com o que? Uma mera opinião deles, né? Os caras não sabem de nada e querem saber mais que o cientista que estudou a vida toda daquilo ali. É a mesma coisa que alguém que eu tenho, eu sou uma pessoa jovem e modéstia à parte, mas eu, desde que eu me entendo por gente, eu gosto, estudo, pesquiso e vivencio a espiritualidade, né? Eu jogo carta desde os 14 anos de idade, né? Tem mais de 11 anos. Então, é a mesma coisa que alguém que nunca joga carta na vida, queria dar palpite nas minhas cartas. Que nunca soube de nada e eu que estou aqui, estudo igual um, sei lá, o quê, né? Vou até lançar curso de baralho e a pessoa quer saber mais do que eu, né? Ou a pessoa quer saber mais do que eu sobre um deus grego, sobre alguma coisa, que eu estudo isso a vida toda. Então, é complicado, né? É muito complicado, porque a pessoa não sabe de nada e quer saber mais do que o cientista baseado na opinião de um político burro. Político burro, que não deve ter 500 palavras no vocabulário. Se tiver, se ler um livro na vida. Bíblia não conta. Bíblia não conta, também não adianta ler e não fazer nada dali, né? Mas, enfim, essas pessoas estão cavando a própria cova no espiritual. Estão cavando a própria obliteração na existência, né? De uma forma ou de outra, vamos terminar assim, se não se redimirem. Gente, ainda é tempo. Quem não se vacinou, tem que vacinar. Quem acredita em político burro, pode sim se redimir, pode se arrepender. A espiritualidade é justa. Arrependimento existe e, sincero, a espiritualidade perdoa. Tranquilo. Agora, errar, persistir e insistir várias vezes no erro, aí não tem perda não. Aí é idiotice, tá? Aí é a pessoa ser burra, trouxa ou otário, né? Ou mal mesmo. Tem gente que é má. Tem gente que é má, que não é por burrice, por ingenuidade, não. Segue determinadas pessoas por maldade, que é mal igual. Tem gente que é ruim, que gosta do sofrimento dos outros, né? E essa gente vai pro quinto dos infernos. Mas, enfim. Vamos continuar com as previsões. Vamos continuar com as previsões aqui. Notícia não tão bacana, né? No Reino Unido terá aumento no número de casos nessa próxima semana, justamente por conta da Omicron. O Reino Unido terá vacinado até o dia 7 de janeiro 77,1% da população. Com uma dose, 70,7% com duas doses, 51% com a terceira dose, ali até o dia 7 de janeiro. Portugal terá aproximadamente 1.430.000 casos e 18.990 mortes até o dia 7 de janeiro. Até o dia 7 de janeiro, Portugal terá em torno de 89,2% de vacinados com uma dose, 88,8% com duas doses e 30% com a terceira dose. Portugal terá aumento no número de casos nessa semana por conta da Omicron, né? Entendam bem, gente. Vejo algumas medidas, sim, de restrição ocorrendo em Portugal, mas entendam a situação. Haverá novo recorde de casos em Portugal? Sim. Mas as mortes não vão acompanhar tal crescimento. Até porque eu falei isso há meses atrás, meses não, semanas atrás, que a Omicron seria mais contagiosa, mas ela mataria menos em comparação com a cepa original do coronavírus, né? Até porque temos a vacina. A vacina acaba protegendo, sim. Portugal estava tendo 1.800, 1.900 casos por dia. Agora a gente está tendo 18.000 casos por dia. Cresceu 10 vezes mais, 9, 10 vezes mais. E as mortes eram de 7 a 10 mortes por dia, agora foram para 18, para 19, ou seja, dobraram, vamos dizer que dobraram. Entendeu? Então, os casos aumentaram 10 vezes, mas as mortes aumentaram só 2. Então, isso significa que as vacinas continuam protegendo contra efeitos graves, contra óbitos, na maioria dos casos, né? Nada é 100%, gente, mas a maioria dos casos, as vacinas protegem, sim. Por isso que é importante se vacinar. Bom, no Brasil serão aproximadamente 22.320.000 casos até o dia 7. Tendência de estabilidade. Leve aumento ali no finalzinho da previsão, no dia 7, vai ter já um leve aumento, né? Notícia boa que chegaremos aproximadamente 78,2% da população total com uma dose da vacina. Segunda dose, 67,6%. Terceira dose, 12,8%. Está muito lenta essa terceira dose. Você que não tomou a sua segunda dose, tome, tá? Você que não tomou a terceira e já está na hora, tome também. Tem que tomar essa... Para a Omicron tem que ter as três doses. Tem que ter as três, tá? Falei isso no vídeo de previsões para a Omicron, que eu fiz lá a numerologia da Omicron e tudo mais. Tem aqui no canal, só assisti lá depois, se você não viu. O número de mortes no Brasil estará em tendência de estabilidade nesta semana, com aproximadamente 620.000 mortes até o dia 7. 620.000 pais, mães, avôs, avós, amigos, amigas, irmãos e irmãs, namorados, namoradas, esposas, maridos, primos, primas, vizinhos, vizinhas. Mais de 620.000 sonhos. Mais de 620.000 histórias que não podem ser apagadas e que não podem ser consideradas apenas como números. Previsões para os estados agora. Região Sul, casos e óbitos nesta próxima semana. Paraná, estabilidade. Santa Catarina, aumento. Rio Grande do Sul, aumento. Região Centro-Oeste, Distrito Federal, estabilidade. Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, aumento nos três. Região Norte, Acre, Amazonas, aumento. Amapá, estabilidade. Paraqueda. Rondônia e Roraima, estabilidade. Tocantins, aumento. Região Nordeste, Alagoas, estabilidade. Bahia, aumento. Ceará, aumento. Maranhão, estabilidade. Paraíba, Pernambuco, Piauí, aumento. Rio Grande do Norte, Sergipe, estabilidade. Região Sudeste, Minas Gerais, aumento. São Paulo, estabilidade. Rio de Janeiro, aumento. Espírito Santo, estabilidade. E agora, as previsões globais, né, gerais, tanto para o Brasil quanto para o mundo. Haverá uma quarta dose da vacina. Israel já está vacinando com quarta dose. O mundo todo vai ter que se vacinar de três a seis meses, mais ou menos, tá? Por mais um tempo, até aquilo que eu previ aconteça. E vai acontecer que eu tenho fé e que tudo que nós previmos sobre pandemia funcionou. Isso vai dar certo também. Que são as vacinas novas, da segunda geração que virão mais para frente. Vacinas de vários tipos, não apenas pela veia. Teremos vacinas e novos medicamentos. Medicamentos já foram aprovados, né, para uso até doméstico nos Estados Unidos. Mas, outras, outros medicamentos mais potentes, novas vacinas. Tudo isso para tornar a doença mais endêmica e menos pandêmica, né? Então, vamos ter que conviver. Sempre falei isso. O pessoal me cobra tanto. Tem umas pessoas que eu falo mil vezes e não entendo o que eu falo. Até são pessoas que assistem o canal, agradeço muito o carinho, mas, às vezes, a pessoa tem que entender o que eu falo. Depois me pergunta a mesma coisa que eu falei. Por que isso? Preste atenção no que eu estou falando, caramba. As pessoas fazem questão de saber duas coisas. Quando vamos poder tirar máscaras? E quando vai acabar a pandemia? Você falou final de 2022 e começo de 2023. Ok, vou responder essas duas coisas para ninguém me perguntar mais depois. Essas duas coisas que eu estou de saco cheio de responder. Para as mesmas pessoas é a mesma coisa. Ou para outras pessoas que também vêm e perguntam a mesma coisa. Vamos lá. Máscara. Vai ter que usar. Ponto. Tá? Vai ter que usar enquanto a doença for uma pandemia. Isso já ajuda na segunda resposta. Segunda resposta. Pandemia quando vai acabar? O que eu vejo pela numerologia e pela astrologia é o período... A numerologia diz que o período de pandemia acaba final de 2022. A astrologia diz que em 2023 que é finalizado isso. Então vamos lá. Seja 2022 ou 2023. A pandemia vai acabar. Vai ter uma hora que a OMS vai falar. Controlamos. Não sei o que. Todo mundo vacinado. Só que quando a África for vacinada... Tem que vacinar a África. Os países que o pessoal não está querendo se vacinar também. Que tem condições. Em outros lugares dos Estados Unidos. Tem que vacinar. Que é desenvolvido. Mas o pessoal não quer se vacinar muito. Em outros lugares mais. Quando 80% da população mundial estiver vacinada, demora um pouco. Um ano ou mais. Aí a pandemia... A OMS vai falar. Agora a pandemia virou uma endemia. A OMS vai ter uma hora que eu falar isso. Mas a Covid vai sempre existir. Eu falo isso. As pessoas não entendem. A pessoa quer mudar o que eu falo. É igual quando alguém pergunta pra mim. Sobre amor. Vamos lá. A pessoa está na consulta comigo. Ela fala. Eu gosto do fulano. O fulano me bloqueou nisso. Me bloqueou no WhatsApp. Me bloqueou no Instagram. Me bloqueou no Facebook. Me bloqueou no Caramba 4. No Twitter. Fulano volta pra mim. Fulano vai ficar comigo. Eu vejo a carta. Às vezes pode acontecer de cima. Mas aí eu vejo a carta. A carta fala que não. Ela ali é a ilusão da pessoa. Aí eu falo assim. Meu filho, olha só. Vira a página. Foca em novidade. Toma um banho de esquecimento. E segue a tua vida. Que vai aparecer novidade boa na tua vida amorosa. Isso aí não te merece. Isso aí não quer nada. Só que a pessoa pergunta mesmo. Dá um rodeio e pergunta a mesma coisa com outras palavras depois. Achando que vai mudar o que eu estou falando. Só eu diria que 5% das pessoas são assim. Não vão mudar o que eu estou falando. Não adianta. Eu falei uma vez. É isso. A não ser que haja que eu fale. Olha. Não. Isso aqui mudou. Isso aqui vai acontecer tal coisa. Eu vou acrescentar. Se eu ver na carta. Se eu ver na numerologia. Eu vou acrescentar. Agora. Se você está ali no mesmo momento que eu. E fala. Pô. Perguntar duas vezes a mesma coisa. Pelo amor de céus. Né. Então. É a resposta para quem fica me perguntando toda semana a mesma coisa. Em YouTube. Em WhatsApp. Em Instagram. Quando que acaba a pandemia. Quando vai ter que usar máscara. Até quando. A máscara vai ser usada até virar endemia. Quando virar endemia. Virar doença endêmica. Aí. Vai parar de usar máscara com tanta frequência. E. Mas sempre. Vez ou outra vai ter que ser usada. Vez ou outra. E pandemia vai acabar com virar doença endêmica. Entre 22 e 23. Ponto. Respondido. Isso. Vamos lá. Quarta dose já falei. Outras variantes já falei que virão. Aí o pessoal fica lá. Fica falando. Vai ter uma outra pandemia. Vai ter uma outra aquilo ali. A pior do século é o coronavídeo. A pandemia de covid. Tá. Vão ter outras pandemias no nosso século? Sim. Vão ter outras pandemias de 5 a 10 anos ou até menos? Sim. Menos fortes. Menos. Ai. Porque a vidente de não sei das quantas falou. Que o fulano cigano. Que nem cigano é de verdade. Falou tal coisa. Que a cigana. Que também não é cigana de verdade. Né. Que a gente pessoal usa o nome de cigano. Mas a maioria nem é cigano. Enfim. Falaram. Se você gosta do outro. Segue o outro. Eu não obrigo ninguém a me seguir. Entendeu? Então vamos parar. Eu duvido que você chegue lá no canal do outro. Que erra tudo. E falhar. E o Pedro Baldança falou tal coisa. E ele vai te responder. Porque ele sabe que eu acerto e ele erra. Então. Eu não vou me dar o trabalho de responder pessoa por pessoa. Perguntando de colegas. Primeiro que é antiético da minha parte. Segundo que eu não vou debater com gente que erra. Simplesmente assim. Modéstia à parte. Se vocês falarem dos videntes que acertam. Que tem alguns sim que são muito bons. Que acertam também. Assim como nós aqui. Aí. Eu aceito. Agora. Falar de uns cidadãos aí que. Pelo amor de céus. Né. Que defendem ser das trevas. Que falam um monte de barbárie. Um monte de bobeira. Pelo amor de céus. E vão ter outras pandemias. Sim. Porque sempre teve. Sempre vão ter. Existe. Entenda uma coisa. O ser humano é um intruso no planeta Terra. Nesse momento atual. O ser humano está destruindo o planeta. O planeta é Gaia. É uma deusa. É um ser vivo. Vai reagir. Vírus é a forma do planeta combater o ser humano. E também existem vírus criados por energias negativas. Que querem atrapalhar a humanidade. Fora. Gaia não é negativa. A Gaia é neutra. Mas existem vírus também criados. Como esse caso do Covid. Que é uma coisa que não foi Gaia. Criados por energias maléficas. Um dia eu falo mais sobre isso. Mas o que acontece. Pandemia é a pior do século. Desde o século da Covid-19. A pior do século passado foi a gripe espanhola. Entendam isso. Outra surgirá quase tão forte. Mais daqui a uns anos. Mas será. No somatório vai ser mais fraca. Vai ser menos óbitos. Digamos. E temos que ficar atentos com situações que às vezes fogem do controle das pessoas. E que as pessoas nem percebem. Enfim. Como por exemplo a destruição do planeta. As pessoas tem que se unir para defender o planeta. Vacinas para crianças. Um absurdo o que esse governo está fazendo. Eu sempre falo isso. Esse ser das trevas. Essa gente estúpida que defende. Essa gente tonta que trabalha junto com o ser das trevas. Fazendo um desgoverno. Destruindo esse Brasil. Destruindo. E assim. Eles vão colher isso. Não tem muito o que falar. Ser das trevas vai para Plutão. Quem segue ele vai para o quinto dos infernos. Simplesmente isso. Não tem outra coisa para falar. E vai ter vacina para criança? Sim. Eu sempre falo. Eu fui o primeiro que falei isso. E fui o primeiro que falei que ia ter vacina em um ano. E realmente teve. Tudo nós acertamos. E isso é uma previsão que eu estou muito seguro que vai acontecer. Vai ter vacina para criança em 2022? Sim. Tá? Demore o tempo. Vai demorar um pouquinho. Mas vai ter. E as pessoas estão me perguntando. Se as aulas vão ficar comprometidas por conta da Omicron. Gente. Mesma coisa desse ano. Eu se eu fosse pai ainda. Pai ainda. Pai um dia. Porque eu nunca fui pai. Nem sou ainda. Tenho uma gata. Mas não é ser humano. Se eu fosse pai de criança. Eu esperaria minha filha. Meu filho se vacinar com as doses. Duas doses. Três doses. Esperaria. Depois eu mandaria para a escola. Tá bom? Mas. Eu atendo muitos donos de escola. Muitos diretores. Muitos professores. Muitas professoras. Enfim. E. Criança vacinada. Mano. Libera. Se a criança não estiver vacinada. Eu posso recomendar para a criança ir para lá. Porque eu vejo o crescimento de casos entre crianças. É o que eu vejo. Agora. Saúde dos professores. Não vejo grandes problemas. Vacinados com três doses. Não vejo problemas. Tá? A questão é vacinar. Se for vacinado. Tudo ok. Se não for vacinado. Aí complica. Tá? Os casos vão crescer sim entre crianças. Porque essa é a tendência global. Justamente por conta. Da falta de cobertura vacinal. Nesse segmento etário. Uma coisa que eu quero falar para vocês. A nova onda se aproxima. Eu falei no vídeo de previsões para o Brasil. Tá? E essa onda. Ela vai chegar com força entre fevereiro e maio. Tá? Deste ano. Entre fevereiro e maio. Vocês vão ver o crescimento de casos da Covid. Óbitos também. Mas os óbitos não vão acompanhar. Não vai ser aquele patamar que nós vivemos de 4.500, 5.000 óbitos por dia. Não vejo isso. Mas se os óbitos estão em 100 por dia. Vão chegar a dobrar, triplicar. Vão ter um crescimento sim vertiginoso estatisticamente falando. Tá? Comparado a esse 100. E uma coisa, gente. Por que que parece que está só caindo a pandemia no Brasil? Poucos testes. Subnotificação. A influência. A pessoa confundindo a influência. A Omicron já está espalhada. Nós somos... Ah! O Estado tem 50 suspeitas de casos. Não são esses suspeitos. O Estado tem 50 suspeitas. Já tem 5.000 pessoas com essa doença. Contaminadas. É o que eu vejo. A Omicron já se espalhou no Brasil. E está crescendo muito. Vocês vão ver nessas próximas semanas hospitais lotados. Eu não diria nem que um... Vai ter, claro, hospital com muita gente internada. Mas hospitais com pessoas à procura justamente de atendimento. UPAs, UBS, unidades de pronto atendimento. Clínicas de família, policlínicas, postos de saúde. Enfim. Isso vão ficar... Essas situações vão ficar lotadas justamente porque as pessoas vão querer atendimento primário ali. E, obviamente, os governos vão ter que se mexer para reabrir leitos também. Porque vai ter muita gente que vai ficar hospitalizada. Menos do que da outra vez? Sim. Menos óbitos? Sim. Mas, mesmo assim, um patamar bem preocupante. Bem alto. De número de casos. Então, é necessário... Atenção. Essa onda vai chegar entre fevereiro e maio. Muito cuidado. Continue usando sua máscara. Tome as três doses. Álcool em gel. Fez isso? Você pode seguir a tua vida. Não fez? Fica em casa. Tá bom? E essas foram as previsões para o coronavírus nessa virada de ano. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com amigos e familiares. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp. Está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se inscreva no canal. E querendo também marcar a consulta, já falei, né? Me procure pelo WhatsApp. Na descrição do vídeo, você também vai encontrar Grimório de Afrodite, Curso de Reikos 1 nível 1 nível 2, Sona Prosperidade, Mantra de Láxmi e os produtos de mesa aposta. Sofisticá-la com produtos de alta qualidade para o seu lar. Forte abraço para você. Que os deuses nos abençoem. Prosperidade sempre. Que os deuses nos abençoem. Prosperidade sempre. Eu não canso de falar isso. Porque 2022, que todos os deuses positivos nos abençoem. Prosperidade sempre. E aí E aí E aí E aí E aí